Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo tão quanto diferente aí pra vocês Hoje, rapaziada, eu vou pro meu trabalho de bike motorizada Faz mais ou menos uma semana, uma semana e meia Eu tô trabalhando em um lugar, porém não é um trabalho fixo, tá ligado? Eu ganho por dia, eu ganho por hora Então se no caso eu não for trabalhar, eu não vou ganhar Não é como um trabalho registrado, entendeu? E, rapaziada, vai ser mais ou menos um vlogzinho do meu trabalho Eu não vou conseguir gravar muita, muita coisa lá pra vocês Até porque o meu trabalho, o tempinho que eu tiver mais de boa Vou dar uma gravadinha e tudo mais Mas o foco mesmo é ir de bike motorizada pro trabalho e voltar Eu vou gravar indo, vou chegar lá, vou gravar um pouquinho pra vocês Vou gravar um pouquinho do meu trabalho Logo depois, quando eu estiver voltando, eu vou gravar de novo pra vocês Fechou, família? Mas, rapaziada, antes desse vídeo começar, já desce aqui embaixo Deixe seu like, se inscreve no canal Comenta aqui, ó, se você curte um tipo de vídeo desse Que eu posso estar trazendo mais Basta vocês comentarem aqui, deixar o like E eu ver que vocês realmente vão curtir E, rapaziada, eu peço pra vocês Passar aqui no canal do meu parceiro que tá aqui na descrição Do Renan Ele começou agora aqui no YouTube, rapaziada Vamos dar uma força pra ele, alavancar o canal dele Se inscreve lá, deixa o like e comenta E assiste os vídeos dele que é muito, muito top Diversos conteúdos E também tem o Instagram do Bonabir Que vai estar aqui na descrição Eu peço que você vai lá me seguir Pra ajudar eles também Ter mais visibilidade Bonabir, pra quem não sabe, é um lounge bar Onde dá pra fumar na guia Tomar uma cervejinha de boa Porém, como tudo está acontecendo da pandemia O lounge está fechado, tá ligado? Que fuma na guia Está aberto somente o bar Mas você quer tomar lá Óbvio, tomando todos os cuidados Contra tudo isso que tá acontecendo Se você quiser ir lá tomar uma cervejinha de boa Pode ir lá que eu recomendo Tem mesa de sinuca, porções, espetinho Isso é louco, só bagulho e top E agora, mano, eu vou mostrar o que eu preciso pra ir pro meu trabalho Tá ligado? Qual que é o meu kit pra ir trabalhar Rapaziada, eu não preciso de muita coisa Tá ligado? Eu só preciso de um jaleco Eu tenho que trabalhar de jaleco Deixa aí nos comentários Não pode pular o vídeo O que você acha que eu trabalho, rapaziada? Deixa aí nos comentários Só por esse jaleco O que você acha que eu faço? Eu também preciso de uma máscara Cadê minha máscara? Tá aqui, ó Minha máscara, né? Óbvio Preciso de uma máscara A minha roupa Eu vou trocar daqui a pouco, tá ligado? Que ainda não tá na hora de eu ir E eu acho que é só isso que eu preciso, rapaziada É bem simples, igual eu disse Preciso de um jaleco Uma máscara Um moletom Porque hoje à noite vai fazer muito frio E eu não sei a hora que eu vou voltar pra casa Porque, igual eu disse pra vocês Eu ganho por hora Então eu vou ficar lá até Então, rapaziada Eu não sei a hora que eu venho embora, tá ligado? Se eu precisar ficar até as seis da manhã Eu vou ficar, óbvio Porque eu vou ganhar Mas eu tenho que ficar até as seis da manhã, entenderam? Então eu ganho por hora Então eu vou pegar uma blusa Que tá muito frio Agora não tanto Mas depois eu vou fazer muito frio Uma blusa, um jaleco E a máscara E também eu vou usar a luva Mas a luva eu pego lá no meu trabalho E eu acho que é isso, rapaziada Esse é o kit que eu preciso pra ir pro trabalho Agora eu vou terminar ali de me arrumar Vou comer alguma coisinha E daqui a pouco eu volto com vocês Pra gente partir lá pro meu trabalho de bike motorizada Pra quem não sabe Eu tenho uma bike motorizada E ela é essa aí, ó Essa é a minha bike motorizada Tá ligado, rapaziada? Vou terminar de arrumar minhas coisas E daqui a pouco eu volto com vocês Já em cima da bicicleta Pra gente partir pro meu trabalho Fechou, família? Tamo junto Bora, rapaziada Partiu pro tramo Peguei a bolsinha aí, ó Tá tudo dentro dela já Minha roupa lá, o jaleco Que eu falei pra vocês Agora são quatro e meia Quatro e vinte e sete Eu tenho que entrar quatro e meia Mas é aqui do lado de casa, tá ligado? Onde eu trabalho É aqui do ladinho de casa Então em três minutos eu chego ali de boa Partiu, família Trabalhar que fica parado não rola Bora pro tramo Rapaziada, não sei Não sei se vocês perceberam a diferença, mano Mas eu mudei o campo de visão da câmera Ela tá mais aberta, assim, ó Eu postei lá no Insta E muita gente falou pra me deixar no abertão assim mesmo E aí, rapaziada Vocês acham que eu volto ao normal? Ou que no campo mais aberto, assim, tá mais da hora? Eu achei que no campo mais aberto, assim, tá mais massa, mano Eu achei que isso ficou mais da hora Só? Comentem aí embaixo se vocês querem que eu volto ao normal Ou que deixem assim mesmo que tá top Fechou, família? Vamos lá pro bagulho Vamos trampar Cê é louco Hoje vai fazer muito frio Eu tô ferrado, mano Que eu fico no ar livre Bom, daqui a pouco vocês vão ver do que eu trabalho E vocês vão entender tudo o que eu tô falando, né? Mas Eu fico no ar livre lá, rapaziada Aí Fico pegando frio, mano Mas eu tô com blusa e já era Carai, que porra é essa aqui? Que que é isso, mano? Vitor Lucas Nossa, bagulho de bebê Caralho, tanto de carro, mano Nossa, tanto de carro Nossa, rapaziada, quando eu tô lá no trampo, ó Quando eu tô lá no trampo Eu só quero sair pra Pra voltar e ir embora, ó Só pra pegar a volta pra puxar uns graus, mano Eu fico... Não, eu tô apaixonado Eu tô viciado em empinar, mano Tem que parar com isso Quando eu tô lá no trabalho, ó, rapaziada Vocês não tem noção Quero voltar logo pra casa pra poder empinar Só pra pegar o caminho de volta pra casa, tá ligado? Só pra empinar E ó, aqui nem tô conseguindo Sabe por que eu tô gravando Agora foi Agora foi uns grausinhos É Tamo chegando já Meu Deus, rapaziada Tá muito frio Eu trabalho ali no lounge Que eu falei pra vocês O Bonabere Lounge Bar Só que eu não trabalho no bar Vocês já vão entender Onde eu trabalho Mas eu trabalho ali, ó Tá ligado? E ali só fecha de madrugada Então eu volto de madrugada, mano De bike motorizada E é um frio, família Eu vou falar pra vocês Chegamos, ó É aqui o bagulho Eu sempre deixo morrer, velho Sempre deixo morrer na entradinha aqui, família Chegamos, ó Estaciono a bike aqui Tá ligado? Ela fica aí, mano Até a hora de ir embora agora E, rapaziada Agora eu vou arrumar tudo certinho Pra eu começar a trabalhar E vocês já vão entender O que eu faço aqui no Bonabere Não trabalho no bairro Não trabalho no lounge Não faço nada Vocês já vão entender O que eu faço Eu já citei aí no vídeo Quem é esperto já se ligou O que eu faço Tá ligado? Mas vamos começar A trabalhar Eu já converso melhor com vocês O que eu faço E como funciona tudo certinho Fechou? E aí, Sérgio Só aquele salvinho Salve Rapaziada Ó, pra começar meu trampo aqui Ó, nós temos que montar Uma super tenda aqui Ó Aí, churrasqueira tá lá Agora vocês já assimilaram O que eu trabalho aqui no Bonabere Né, ó Já assimilaram Eu faço os espetinhos aqui, rapaziada Com o Sérgio Tá ligado? Esse aqui, ó Eu faço os espetinhos com ele Por isso que eu disse pra vocês Que eu ganho por dia Porque tem dias que não vai abrir Tipo no domingo e na segunda Não abre o espetinho Ou quando tá chovendo No caso de ontem Onde tava chovendo E não abriu o espetinho Então eu não ganhei dinheiro Tá ligado? Não vim trabalhar Eu não ganhei Já o Sérgio Ele é registrado aqui Ele trabalha todo dia Então ele vai ganhar todo dia Diz pra vocês Que eu trabalho por dia E ganho por dia É bem diferente do registrado Igual eu disse Mas pra gente começar a trampar A gente precisa armar A tenda aqui Daí a gente puxa A churrasqueira pra cá Puxa as mesinhas Traz os espetinhos, rapaziada E vai começando a assar, família E esse é meu trampo Aqui no Bonabere E Quem quiser colar Só colar aqui, ó Avenida do Senador Salgado Filho Bem do lado do Milânia Aqui, ó Só chegar aqui Se você quiser fumar Beber Só fumar Que agora não tá podendo Mas beber pode E comprar Acessório pra narguilha Comprar essência Carvão Pode chegar aqui Que aqui tem tudo Fechou? E é isso Eu e o Sérgio Vamos terminar de montar aqui A hora que tiver tudo Tudo nos conformes Eu volto com vocês, família Pra mostrar Rapaziada Depois de muito trabalho, mano Conseguiu montar a tendinha aqui Rapaziada Tá muito, muito, muito Vento, vocês não tem noção Só que a hora que a gente Tava voltando Saiu voando aqui, ó Mas teve que segurar pelos pés Entortou um pé lá Mas a gente prendeu Com os ganchinhos aqui, ó E eu acho que não vai voar agora Eu espero, né? Eu espero que não voe E é isso, família Agora pra gente terminar Aqui Falta pegar a churrasqueira Jocar pra cá Puxar as meias Colocar tudo aqui certinho E Tacar fogo nos espetinhos Igual eu disse pra vocês, rapaziada Quando eu tô trabalhando Ficou louco Pra ir embora Pra poder acelerar de bike Meu Deus Mas Vamos trabalhar, né? Depois A gente curte Tudo nos conformes Jasminzinho aqui Bora acender o fogo, né? Rapaziada Esperar Os clientes chegarem Daqui a pouco tem que colocar Meu avental Agora falta Eu acender o fogo Como eu disse Vou pegar os espetinhos Vou trazer aqui pra fora E Começar a vender, rapaziada Aí, ó Rapaziada Começamos o trabalho, hein? Chama, ó Quer comer espetinho? Só colocar aqui no Bonabir Feito pelo Eduardo Bonacossi Quer tocar em minha ideia? É só chegar aqui também Avenida de São Averso Agora o filho 3801 Aqui do lado do Milânia, rapaziada Quem quiser colar Comer um espetinho Tá uma cervejinha aqui no Bonabir Só chegar Fechou? E é isso, família Esse aqui é o meu trabalho, ó Agora são Deixa eu ver que horas são agora Que horas são aí agora, viu? 7 e 7 6 e 7 100? 6 e 7 Ah Agora ainda é 6 e 7, tá ligado? Hoje é um sábado Provavelmente vai dar bastante movimento Então vou sair daqui Mas esse é o meu trabalho, rapaziada Ó Assar uns espetinhos Fazer umas vendas E Fechar a noite Depois ir embora Dar aquela dormida Amanhã editar uns vídeos pra vocês Fechou, família? Então é isso Vou terminar de assar uns espetos aqui Vamos trampar Vamos vender aqui Lá por umas Não faço ideia A hora que eu vou embora hoje Mas Mais pra meia noite, tá ligado? Teve dia que eu já saí daqui 4 horas da manhã Porque graças a Deus Foi bastante venda Então é mais ou menos essa hora De meia noite 4 horas da manhã que eu saio daqui hoje A não ser que não dê movimento Que eu acredito Vai ser uma coisa bem difícil, rapaziada Pois hoje é um sábado, tá ligado? E Então é isso, rapaziada Vamos vendo o que dá Mais tarde Pegar a motorizada e ir pra casa Daí eu volto com vocês Dar um rolezinho antes de ir pra casa Meu Deus do céu, rapaziada Tá muito frio aqui Vocês não tem noção Sério, sério mesmo Tá muito frio Tem que ficar aqui, ó Do lado de churrasqueirinha Cê é louco Que frio que tá aqui, rapaziada Deixa eu ver quantos graus tá 17 graus agora, mano Não pode Acho que não tá esse aqui, não 13, 13 aqui, ó Sabia 13 graus Vamos ver a sensação térmica Sensação térmica de 11 graus aqui, rapaziada 11 Cê tá louco, mano Tá muito frio, rapaziada Vamos vender todos esses Espetinhos logo pra nós ir embora Aqui Falar pra vocês Tá foda Muito frio, muito frio Ó, certo Cê é louco Ó, aquela placa, ó Não sei se nem vocês vão conseguir ver Tem uma placa aqui, ó Ela tá caída Já A gente já Até Esqueceu dela Porque a gente levanta e ela cai Levanta e ela cai Agora ela vai ficar caída Rapaziada 11 horas da noite, família Não deu movimento aqui Tá muito frio, rapaziada Tá muito frio Não tem louco pra sair de casa hoje Ó, a rua vazia até Tá ligado, família Tá Tá foda o friozão Então A gente tá encerrando já Espetinho 11 horas Vamos fechar aqui Sobrou uns espetinhos Que nós vamos mandar pra dentro Que nós vamos conseguir De preferência Tudo O Sérgio já tá devorando Unsão aí, né E vamos encerrar, família Partiu pra casa Que Ó Tá foda o friozão Vou falar pra vocês Fim de mês ainda Ninguém quer gastar dinheiro Porque Ninguém tem, tá ligado E o pouquinho que tem Quer deixar guardado Por Esperar o próximo Pagamento Enfim Tem várias circunstâncias, né Que faz o movimento ficar ruim E É isso, família Vamos devorar, né, Sérgio Partiu fechar aqui E vamos pra casa Falou, véi Falou, vai com Deus Tá aí Tá aí Bora lá, véi Que horas são aí? Meia noite e meia Só Partiu Bora, rapaziada Tô saindo do trampo aqui agora São meia noite e meia Fechou cedo hoje Igual eu disse pra vocês Agora há pouco Não tinha muito movimento Vai, me ajudem Vai O bikezinho a pegar no frio É fogo Puxar um grau sem o mamão Aqui, Sérgio Vou puxar um grau sem o mamão Saímos do trampo Cê é louco, família Que frio Agora são meia noite e meia Eu vou ali na casa da Da minha tia agora Da minha Dos meus primos ali Eles tão Fazendo um churrasquinho Depois de um trampinho Né, família? Cê é louco Meu Deus, rapaziada Cês não sabem o que frio que tá Tá muito frio Logo os homens ali Nossa, eu não tô pra tomar um enquadro agora Pelo amor de Deus Mas... Hoje rendeu até, rapaziada Trabalhei um pouquinho Consegui tirar o dinheirinho Já tá ótimo E é isso, família É mais ou menos assim meu trampo Essa é minha rotina É... Óbvio que eu não trampo só com isso Eu trampo com o YouTube Nossa, nem liguei a luz da bike Esqueci É... Esse é um dos meus trampos Eu faço esse freelance Igual eu disse pra você Faço... Sou designer gráfico Óbvio, não sou... Como fala? Não tenho faculdade em designer gráfico Mas eu manjo um pouquinho Daí eu faço algumas artes Faço as entregas Quando eu não tô fazendo nada Ou quando é pra gravar vídeo pra vocês E vou fazendo esse tipo de coisa E eu consigo tirar uma notinha Tá ligado, rapaziada? Então esse é o incentivo aí Que eu tento gravar esse tipo de vídeo pra vocês Então, como eu disse É mais pra incentivar vocês Que eu gravo esse tipo de vídeo Tá ligado, rapaziada? Olha eu aí Eu não gosto de ficar expondo muito minha idade Tá ligado? Então... Mas rapaziada Eu tô aí no trampo Tá ligado? Mas é isso, rapaziada Esse é o vídeo Eu tô gravando pra incentivar vocês Pra incentivar a galera aí A levantar e trampar Porque o bagulho é louco, rapaziada Nada nessa vida aí Você vai ganhar A não ser que você tenha nascido em berço de ouro Papai que te dá tudo Enfim É... Eu até agradeço meu pai e minha mãe É... É... Por tudo que... Que eles não me dão Tá ligado? Porque assim eu tenho Garra pra conquistar, rapaziada Nada dessas coisas que eu tenho hoje Referente a... A câmera Na verdade a câmera eu ganhei Mas referente ao... Meu celular Referente a minha bike motorizada Nada disso eu ganhei Tá ligado? É tudo com o meu dinheiro Que eu comprei Então eu fico muito feliz em saber disso Que eu mesmo tô conseguindo conquistar minhas coisas Com o meu próprio dinheiro Tá ligado? É isso Cheguei aqui na minha tia agora Vou mandar aquele grauzão, né? Pra encerrar o vídeo, né? Rapaziada Eu vim de boa de lá Até aqui conversando com vocês Nossa, minha bike tá fumando Por causa... Por causa do frio Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Desce aqui embaixo Se inscreve no canal Passa no canal do parceiro Renan Tá aí na descrição Ó, Bonabir Onde eu trampo Se você quer me conhecer, mano Se você mora aqui no Beraba Ou região Quiser me conhecer Eu tô lá Fazendo espetinho De terça a sábado Às vezes no domingo A gente abre espetinho também Mas não é sempre Mas você que quer me conhecer, mano Quer tomar uma... Uma beira Quer fumar uma argilha Apesar de agora tá fechado Tá ligado? É só colar lá, rapaziada Fechou? Então é isso Sigam o Instagram da Bona Colem lá qualquer dia Pra nós trocarmos uma ideia Nem que seja só pra trocar uma ideia Vocês não precisam olhar pra consumir Pra comprar nada Tá ligado? E... Rapaziada Passa no canal do parceiro Me siga no Instagram Deixa o like no vídeo E comenta se você gostou Desse tipo de vídeo Se vocês gostaram Eu vou tá trazendo mais Fechou, rapaziada? Então é isso, ó Grauzão pra fechar Então é isso, rapaziada Cheguei aqui na metia agora Eu vou entrar aqui E só um salvinho pra todos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo que é um pouco diferente Valeu Falou e fui!